Hoje vamos saber um pouco mais sobre as audições de elenco para as cerimônias dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Os voluntários se divertem em meio a um clima de fraternidade e união. São pessoas para quatro cerimônias no total. Se vocês nunca fizeram dança em sua vida, não importa. A coisa mais importante é que vocês se divirtam e nos mostram a sua vontade de experimentar uma coisa nova. Eu estou muito satisfeita com tudo que está acontecendo. Espero que eu passe na audição. Dançar com uma pessoa que você nem conhece, né? Eu só acho muito bacana. Eu capristei, mas só que eu não fui tão bom como eu imagino, né? Me surpreendi com o ensaio, a primeira audição. Gostei muito e estou na expectativa de passar e dar o melhor de mim. E nós vamos transformar as olimpíadas num carnaval fora de época. Obrigado.